O mundo tá girando, a novidade tá chegando, a TV de tubo tá em outro plano Vai desliga o velho que o novo vai ficar, você tá com o controle e o tablet e o celular Aqui não tem chuvisco, se liga no que eu digo, vai se liga, se liga Aqui tem esporte, saúde, informação, juventude, ciência e educação Vai se liga aí, se liga aí, vê aqui quem faz é a TV UFG É a TV UFG TV UFG Digital, agora no Canal 15, se liga A seguir Esse programa é livre para todas as idades A produção audiovisual em Goiás tem crescido a cada ano Mas será que fazer cinema no Brasil tem sido uma tarefa fácil? O que atores, produtores e realizadores têm feito Para levar para as telas de cinema novas linguagens e uma diversidade de pessoas e conteúdo O enredo cultural foi a 17ª edição do Goiânia Mostra Curtas para tentar descobrir essa resposta e muito mais O Teatro Goiânia foi um dos espaços que recebeu o Goiânia Mostra Curtas Centenas de produções e milhares de pessoas passaram por aqui Movimentando o centro da cidade e a cena cinematográfica da região Sejam bem-vindos à 17ª edição da Goiânia Mostra Curtas Um dos festivais mais expressivos e queridos do Brasil O enredo cultural de hoje está conversando com os produtores audiovisuais goianos Por isso eu estou aqui com o Tomás Magalhães Tomás, o seu filme que está aqui no Goiânia Mostra Curtas Ele começou como um trabalho de TCC, mas veio parar nessa mostra Além do TCC, o intuito sempre foi festival também Pôr o filme para rodar, para a galera assistir, gerar um debate, poder conversar E realmente, acho que a única saída atualmente para a curta metragem Tem sido o festival, a principal janela A gente está começando a ver a difusão para a TV também e tal E como que é, Tomás, produzir um filme mesmo que curta Ainda sendo universitário? Acho que fazer cinema já é muito complicado sempre Porque a gente tem pouco incentivo, as políticas públicas estão começando a se desenvolver agora Mas assim, dentro da faculdade tem mais agravantes ainda A gente não tem grana, a gente ainda não está tão experiente Não tem tantos contatos Mas assim, o Passagem conseguiu suprir muitas necessidades de parcerias Que a gente foi fazendo ao longo da nossa carreira mesmo na faculdade Durante o seu período de graduação, até hoje, você percebe que o mercado se modificou? Quando eu comecei a faculdade, para mim, pelo menos, era tudo muito obscuro Ao longo desses, já tem seis anos que eu entrei na faculdade, já estou trabalhando Sim, está se desenvolvendo bastante Se não fosse as políticas públicas, a gente também não estaria caminhando com passos tão largos Hoje em dia, a gente está sendo muito impulsionado para ter um mercado cada vez mais forte O Passagem trata de um tema um pouco que ninguém gosta de falar Assim, da morte, que às vezes você vai falar com alguém Ah, para de falar disso É difícil, mas é a única certeza que a gente tem, né, cara? Que a gente vai morrer, então a gente tem que falar sobre isso, sim Tomás, valeu demais, muito obrigado Bom, e se você ficou aí com esse frio na espinha depois que o Tomás falou desse filme dele, o Passagem Vamos assistir ao Dicionarte e a gente volta daqui a pouco A charge tem como característica a crítica social São questões relacionadas ao cotidiano, sejam essas questões culturais, sociais, de entretenimento, de comportamento Tudo isso faz parte do arcabouço de escolha crítica e satírica da charge Outra característica da charge é justamente a temporalidade Portanto, se hoje um fato está em evidência na política ou na cultura O chargista pega aquele momento, aquela situação e a retrata naquele momento A caricatura, ela tem por pressuposto causar o espanto e até mesmo o humor nas pessoas que se deparam com esse tipo de arte gráfica A caricatura, ela sempre pega alguma característica peculiar do indivíduo e tenta representá-la de maneira exercebada ou exagerada Diferentemente da arte clássica, que tinha seus pressupostos de harmonia, proporção e etc A caricatura, ela não bebe nessa fonte Pelo contrário, a caricatura busca subverter essas características clássicas Partindo do pressuposto que cada artista possui o seu traço e o seu estilo gráfico para melhor representar a sua percepção sobre alguém O interessante é que a charge e a caricatura se misturam em muitos momentos Então, por exemplo, para que eu possa fazer uma charge, existe a necessidade da caricatura O meu nome é Cláudio Aleixo e eu falei com vocês sobre charge e caricaturas Até uma próxima Abdala, no ano passado nós conversamos e você me disse que estava muito difícil para fazer a 16ª edição Esse ano foi diferente? Esse ano foi o mais difícil Inquivelmente, desde 17 anos, o festival faz parte do calendário não só do estado de Goiás, de Goiânia, como do Brasil Mas esse ano foi mais difícil, os obstáculos foram maiores, os desafios foram maiores A questão política reflete muito também em todos os projetos, na questão cultural Mas conseguimos juntar vários pedacinhos, vários parceiros Todo mundo acredita no projeto, sabe que o projeto é importante para a sociedade, é importante para nós Você falou aí dessa crise política que já vem há algum tempo, isso refletiu na edição passada, nessa edição O que você espera para o futuro pensando nisso? É uma crise, a gente vive uma crise realmente e a tendência, se não tiver uma mudança mesmo política, a crise vai continuar Mas acredito que é uma classe muito politizada, muito articulada, o audiovisual, isso no Brasil inteiro Eles estão à frente mesmo das políticas públicas mesmo Então acho que é um elemento de se unir mesmo e não deixar que todas as conquistas sejam derrubadas O Goiânia Mostra Curtas é uma janela para que profissionais recém-formados em cursos da área possam mostrar suas produções Mas é claro que também recebe de quem ainda está na graduação, de profissionais com experiência E profissionais de outras áreas que encontraram no audiovisual uma oportunidade de realização pessoal e profissional Já já eu mostro tudo isso para você O Goiânia Mostra Curtas O Estado de Goiás já foi cenário de vários filmes, mas a capital, Goiânia, só agora tem iluminado as telas Um dos curtas que veio para essa mostra é a produção de Fabrício Cordeiro Fabrício, fala para a gente sobre a sua produção que está aqui no Goiânia Mostra Curtas Assim, é um curta-metragem, obviamente, Goiânia Mostra Curtas, chama Leblão Marista Tem a ver com a urbanidade de Goiânia, com projetos urbanos, enfim, que é um assunto que tem sido muito discutido Já a Goiânia Mostra Curtas fez uma mostra especial, acho que dois anos atrás, uma oficina com o Marcelo Pedroso já discutindo esse tipo de coisa E eu acho que essa ideia também surge um pouco desse tipo de discussão que a gente teve na Goiânia Mostra Curtas Eu costumo dizer que foi um documentário meio que feito de improviso porque a gente teve uma reunião um dia antes de ir nesse evento E a gente decidiu e montou, entre aspas, na hora os planos que a gente queria e já pensando como seria a montagem final E aí depois a gente reuniu algumas vezes e fizemos a montagem Produzir aqui em Goiás ainda é um desafio ou está mais tranquilo? Tem alguns desafios, mas, sei lá, comparado a cinco anos atrás mudou muita coisa A gente teve, eu soube também pela entrevista do Pedro Marcelo do Popular, que a gente teve 130 filmes goianos inscritos Eu acho que em 2010 era 60, então assim, se esses filmes são bons ou não, isso é uma discussão que vai vir depois Mas até eu acompanho com uma certa proximidade, tenho achado cada vez mais massa Um coletivo de artistas se mobilizou para arrecadar fundos para que uma companhia de dança daqui de Goiânia Pudesse apresentar um importante festival na França O nome dessa companhia que vai viajar é a Nômades E nós estamos aqui hoje com o UFG na Cidade para conferir o espetáculo Pro Nômades Qual é a importância de vocês irem para esse festival Vortex? É muito importante para que o Nômades vá, né? Não só pela representação da cidade em si, mas pelo próprio fortalecimento do Nômades Então vai ser o momento da gente levar a nossa dança, mas também de aprender e de fazer trocas, né? Porque é um festival que abarca várias nacionalidades E depois a gente tem uma política no Nômades, uma filosofia do Nômades Que é trazer e disseminar dentro da cidade o que a gente aprendeu, o que a gente teve a oportunidade de ver fora A gente pode considerar que a partir do convite que vocês receberam, a dança aqui em Goiás, ela já se fortaleceu? Eu acho que sim, porque o que vem acontecendo com o Festival Dança em Redes É justamente tentar mostrar o trabalho que os artistas da dança fazem em Goiânia E a partir disso surgiu vários convites, não só para o Nômades, mas também para outras companhias e grupos da cidade E como que a dança produzida aqui em Goiás, ela vem se colocando fora? Nós temos uma dança cada vez mais forte na cidade Pessoas que trabalham com dedicação Então eu acredito que isso vem despontando, né? Vem emergindo com uma força muito grande, uma latência muito grande O Centro Cultural, nosso agradecimento à Universidade Federal por esse espaço É um lugar que fomenta a arte, é um lugar que divulga a arte Que dá possibilidade de apreciação dos trabalhos e também de formação Então eu acredito que esse espaço realmente concretiza o trabalho de arte feito aqui em Goiânia Pedro, você foi curador dos filmes que são na Mostra Goiás Você assistiu mais ou menos quantas produções? Foram uma média de 130, 140 inscritos Só de filmes feitos em Goiás, isso é importante de dizer E foi uma seleção baseada em critérios estéticos São realmente aqui os filmes mais representativos dessa produção de Goiás Que estão sendo mostrados na Mostra É interessante ver que os filmes feitos em Goiás Eles reverberam muitas questões, tanto formais quanto temáticas De filmes feitos em qualquer parte do Brasil Então nesse sentido, assim, não tem... Eu não poderia dizer que tem nada muito característico ou particular Do cinema feito em Goiânia Claro que com questões pontuais, com relação à urbanização de Goiânia A questões históricas, como a história do Césio Mas eu diria que as questões que estão preocupando os cineastas goianos São as mesmas que preocupam os cineastas de qualquer parte do mundo É, eu acho que é um movimento global da sociedade, né? Da gente parar e pensar E parar pra olhar esses grupos sociais ou sexuais ou históricos Que não se viam tanto representados nas telas Eu diria que a mudança não vem do dia pra noite, infelizmente, né? Mas é sempre bom que o audiovisual esteja lado a lado Com essas questões que estão acontecendo no mundo como um todo Os filmes espelham a sociedade E a sociedade se espelha nos filmes Então é sempre uma relação dicotômica Entre a produção artística, cinematográfica específica E os movimentos da sociedade como um todo O Dan Pimentel é assistente de câmera Mas hoje ele participa do Musicofilia Apresentando pra gente o Clube da Esquina Diz aí, Dan Meu nome é Danilo Sou assistente de câmera E várias outras coisas como garçom, barman E hoje a gente vai falar sobre o Clube da Esquina O Clube da Esquina, o mais forte dele Ao meu ver, o que mais me tocou era a amizade E isso foi movimentando muita gente lá em BH Que era o Milton Começou com o Milton Mas aí passou pro Lowboards Que eles gravaram o disco que é o mais famoso do movimento Que é o Clube da Esquina de 72 Mas também tinha o Beto Guedes, Thavito, Tony Huerta Tinha o Flávio Venturini Tinha o Ronaldo Basto, também que era letrista Fernando Branch, também que era letrista Um disco que eu gosto muito é o Página da Lâmpora Eletro Do Beto Guedes Que mostra como que a música do Clube da Esquina era Com um toque meio que jazz, meio progressivo Com toques regionais de Minas Tem uma música do Página Elétrica mesmo, que é Luminar Que tem umas frases, tipo Estender sol na varanda Caçar lua Que era como o Beto Guedes imaginava a sua infância Como que ele lembrava dela E se essa música tava falando da cidade dele Sonhei que eu nunca existi E vi que eu nunca sonhei Tem gente que coloca, gente fora Que coloca como o Clube da Esquina Um movimento mais importante pra música Do que o topicalismo Muito gringo paga muito mais pau pro clube Como que eles faziam uns arranjos Arranjos mais rebuscados Bem mais trabalhados Tinha uma fritura mesmo Era bem perto do psicodélico e do progressivo mesmo Apesar de ter uma influência bem jazz Eram viagens Eram viagens Hoje eu falei de uma coisa que eu gosto muito Que é o Clube da Esquina Que toca muito em mim Espero que vocês tenham gostado Que tal conferir agora Nossas dicas de eventos culturais Para a próxima semana Continua até o dia 22 de outubro A programação do 15º Goiânia e Sena O festival visa a valorização da cena local E estimula a produção cultural na nossa cidade A programação conta com espetáculos Performances, cenas, curtas, dança, circo e música Para saber mais Acesse o site Goianicena.com.br Para comemorar sua inauguração O Estúdio Artista recebe no domingo A Feira Bregachó O evento vai reunir arte, comida, atrações culturais E claro, brechó O Estúdio Artista fica no Setor Sul E a Feira Bregachó tem início às 4 da tarde A entrada é gratuita Também no domingo O Parque Vaca Brava recebe o Sarau das Artes Com a proposta de ser um encontro de artes integradas O evento vai contar com palco aberto E com escambo literário Além disso, os organizadores estão arrecadando alimentos não perecíveis E roupas para doação O Sarau das Artes começa às 5 da tarde Na segunda, o Teatro Sesi recebe mais uma edição da série musical Prosa Sonora Vão passar pelos palcos os artistas Cocada Coral, Bongar, Liniker e Wattocha A programação tem início às 7h30 da noite A entrada é gratuita Na quinta-feira, a Companhia de Teatro do Maleiro Formas Animadas e Títeres Apresenta seu espetáculo a chatos e perdidos Com direção de João Araújo O espetáculo pretende instigar a criatividade do público Através de singularidades do cotidiano A apresentação vai ser realizada no Teatro do Centro Cultural da UFG No setor universitário E tem início às 8h da noite A entrada custa R$ 15,00 a meia A apresentação vai ser realizada no Teatro do Centro Cultural da UFG A apresentação vai ser realizada no Teatro do Centro Cultural da UFG Marcela, Glauber Rocha que dizia que para se fazer um filme é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça Mas como que uma formação pode potencializar essas duas coisas? Eu acho que uma formação de cinema é essencial Ainda mais hoje em dia que democratizou Graças a Deus, o audiovisual todo mundo tem acesso Mas isso tudo também não faz sentido se a gente não conhecer a história do cinema A linguagem do cinema Por que a gente está usando Qual que é a função Então eu acho que todo o processo de formação é interessante para isso Para a gente potencializar também essas ideias Para que elas sejam ideias filmicas, cinematográficas Existem muitos realizadores que não são formados em audiovisual ou em cinema São de outras áreas E às vezes tem uma oficina como essa aqui a oportunidade de aprender Fora dessas salas de aula, dessa oficina Onde que as pessoas podem aprender a fazer cinema? Fazendo E eu sempre falo que o cinema ele abrange também muitas áreas Então as pessoas estudam economia Nunca, é uma coisa que vai ser super útil para o cinema também Às vezes tem uma pessoa que fez arquitetura Meu, cinema é espaço, é tempo E a gente tem um lado, aqui no Brasil principalmente Você acaba, você tem que conhecer muito de política, né? Você está ali o tempo todo pensando também estrategicamente esse filme Depois como é que você vai divulgar, distribuir Julgaroso, você é produtora, mas está aqui fazendo uma oficina de assistente de direção, né? Mas conta pra gente o que é que fez você se interessar pelo audiovisual É exatamente a arte, sabe? Eu gosto, eu sou formada em administração Mas entrei na área de publicidade Que me mostrou essa parte artística do audiovisual, sabe? Geralmente o profissional da área, ele faz muito de tudo E aqui eu estou aprendendo um pouquinho do trabalho do assistente Que às vezes eu acho que eu me identifico muito e faço um pouco do papel dele Por isso que é bom que a gente venha e procure Porque a gente está o tempo todo sendo cobrado no trabalho Para ser atualizado, para ser disciplinado Jul, valeu, obrigadão, viu? Um abraço Adam, conta aqui pra gente como que você foi parar no audiovisual Ah, então, eu conheci um... Tinha um pessoal que eu conhecia que já fazia audiovisual Eles me chamaram para participar de um filme com eles, de um documentário Eu participei nessa produção desse documentário E eu gostei Descobri que é muito difícil fazer audiovisual Que é... tem muito desafio, muito percalço Mas é um meio de expressão que você pode usar de tudo que você tem na sua vida, assim, sabe? Fala pra gente um pouquinho desse documentário Ah, então, ele é um documentário sobre... É um documentário de personagem Sobre um personagem chamado Coracy Que é uma mulher que trabalha com limpeza urbana E o filme é sobre ela Eu conheci um rapaz Mas eu tive uma experiência horrível E eu não quero mais saber de homem Ah, prefiro só meus cachorros e gatos Tá bom demais Quais são as suas expectativas como um produtor audiovisual aqui em Goiás? Cara, continuar fazendo audiovisual Continuar procurando meu espaço Buscando meu espaço, trabalhando E... é isso, assim Saca, trabalhar, trabalhar Olá, meu nome é Duda Paiva Nascido em Goiânia Fazem quase 25 anos que eu me mudei pra Holanda Onde eu tenho uma companhia de teatro Que mistura teatro com dança e teatro de animação Desde os 14 anos Eu... O meu irmão me pegou pela mão E me levou ao Teatro da Liberdade Aqui no centro de Goiânia Como eu tava mudando a minha voz 14 anos, 14, 15 anos Eu nunca conseguia um papel com muito texto Porque a voz mudava muito, né? E naturalmente eu comecei a me transformar No ator físico No ator engraçado, físico Que não precisava de muita palavra Eu não faço teatro Porque eu acho que eu tenho um dom Uma facilidade, não Pra mim foi uma forma de sobrevivência Eu tinha um problema Ainda tenho um problema muito sério Dos olhos, né? Eu fiz várias operações Fiquei dois anos no escuro E eu sofria muito Mas quando eu estava em cena Todas essas infecções que eu tinha nos olhos Elas desapareciam E era a única coisa que me fazia ficar bem Eu fiquei no escuro durante dois anos Nessa época eu tive que aprender a tatear A perceber o espaço onde eu estava Sem precisar ficar olhando Então eu tinha um outro tipo de sensibilidade Eu acho que essa sensibilidade realmente me ajudou A poder trazer essa vida pra esses bonecos Seja numa pequena ou numa grande produção O audiovisual movimenta uma série de profissionais Entre eles, atores e atrizes Então pra fechar o episódio de hoje Vamos conversar com a Dira Paz Que é a atriz E além disso Ela é engajada em causas sociais E recebeu uma homenagem No Goiânia Mostra Curtas Dira, o seu primeiro filme foi A Floresta das Esmeraldas Foi quando você começou a sua carreira Foi isso mesmo? Me fala um pouquinho Como que era antes desse filme pra você? Olha, eu fazia teatro no colégio Pra não fazer prova escrita de literatura E uma turma gostava Metade da turma gostava também de fazer teatro E um professor de artes viu e falou Olha, vai ter um filme de uma super produção E eles estão fazendo justamente teste com pessoas do seu tipo Vai lá E você ainda por cima fala inglês Eu tinha 15 anos, eu fui, fiz o teste, passei Como que você enxerga a importância desse festival Tanto pro produtor Quanto também pra sociedade? A importância de um festival Como o Goiânia Mostra Curtas Ele é, assim, definitivo pra uma cidade como essa Pra um estado como esse Porque a gente tá aqui no berçário dos talentos É como a gente não tem uma distribuição Para que esses filmes possam escoar pro público De uma maneira que abranja A gente tem isso através de alguns canais, né? Que reexibem os curtas Por isso que os festivais se tornam ainda mais importantes Necessários, fundamentais Como você enxerga a sua contribuição Para o audiovisual no Brasil? E talvez fora, né? É, eu, assim, se você me perguntasse hoje Você vai lá e diz Ah, é falsa modéstia Mas, assim, a minha sensação é que eu tô sempre recomeçando O cinema me deu muito mais do que eu dei pro cinema Eu espero depois conseguir chegar perto Mas eu sou muito agradecida ao cinema brasileiro nesse sentido Este episódio está chegando ao fim Mas tem muita coisa boa na programação da TV UFG E o melhor, está tudo disponível gratuitamente em nosso site Acesse, assista, compartilhe E mande os seus recados em nossas redes sociais Nos vemos no próximo episódio Tchau